Fala galera, beleza? Vamos abastecer aqui, mano. Primeira vez que eu vou abastecer a moto. Não sei abastecer, vamos lá. Ih, caralho, tá ventando aqui. Deixa pra cá. Vamos ver como é que é, não deve ter segredo não. Ai, ai, vamos lá. Tá. Dinheiro. Eita porra, como é que abastece, bicho? Colorei. Aguarde o momento. Vamos colocar mil e menos. Como é que é que é, caralho? Fecha. Vou apertar aqui. Angles. Cache. Prepare. Cache. Cache Não Caralho, como é que é aqui? Scanner, bar, código, place... não tem bicho Black, next Vamos colocar Gasolina Ah tá Ótimo Vou pegar aqui Acho que é assim que funciona Ah tá, tem que colocar o cartão Peraí Peraí Tá Crazy Cache Tá Vou colocar o dinheiro pra confirmar primeiro Caralho Vamos ver Aqui Confirmar Dona e o recepia Não, não, não Tá Será que tem que colocar aqui? Deixa eu colocar aqui Lá Lá Caralho Caralho Ok Deu 6 litros Deu 6 litros Deu 6 litros Deu 6 litros Caralho, como é que faz aqui? E meu dinheiro? Porra, mano Ele vai ter Abaí Algumou Deu 8 Tem o quanto aqui, viu? Ah tá Tem Certo, coloquei em mil ienes Deu 6 litros, entendi agora, não tem segredo não galera, primeira vez que abasteci a moto, vocês viram que dá para abastecer de boa né, vamos subir já os pauzinhos, vamos lá. E é isso aí galera. É isso aí galera. Não, coisa aí que tá não, Paulo. Não, coisa aí. 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 Não, coisa aí.